Então é com muita alegria no coração que eu, professor José, nós começamos a resolver as questões do Enem, que é o 2015. Nós estamos aqui resolvendo a prova, a questão 173 da prova azul. Essa questão ela vai ter em outras provas também, entendeu? Só não com esse número. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida de 3 milímetros. No estoque de uma loja há lentes de espessuras 3,10, 3,021 milímetros, 2,96, 2,099 e 3,07. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros de... Todas as questões é só a gente resolver o módulo. Primeiro aqui, se eu pegar 3,10 e fazer 3 menos 3,10, vai dar 0,10. Aí quer dizer, o módulo, porque o que está mais próximo do 3 é o módulo em relação ao 3. O módulo da diferença desses números em relação ao 3. Então, o módulo de menos 0,10 dá quanto? 0,10. Vamos para os próximos. Então, quando a gente vai fazer o módulo de 3 menos 3,021, nós armamos a continha aqui, é uma continha com vírgula, números decimais com vírgula. O que nós fazemos? Colocamos vírgula debaixo de vírgula e nesse 3 aqui a gente acrescenta 3 casas após a vírgula. E nós vamos fazer a subtração. 1 menos 0,0. 2 menos 0,2. 0 menos 0,0. E 3 menos 3 dá quanto? 0. Pronto. Então, fizemos aqui o módulo de menos 0,21, que deu a subtração, vai dar 0,01. Qual que está mais perto de 3 milímetros? Até agora é a segunda parte. Vamos para o próximo. Então, 10 menos 6 dá quanto? 4. Prestou um desse. 9 menos 9,0. Aí emprestou um desse, porque aqui a gente emprestou um desse, era 10 e ficou 9. Só que para esse aqui ser 10, ele emprestou um desse. Então, ficou 0 também. Então, deu 0,04. Pronto. Então, deu 4. Aqui deu o quê? 4 centésimos. Opa, 4 décimos. Não, perdão. 4 centésimos. Está certo. Que é a mesma coisa que 40 milésimos. Aqui deu 21 milésimos. Vamos colocar tudo em milésimos. Aqui deu 100 milésimos. O mais próximo está, por enquanto, esse aqui, que é o correspondente à letra C. Ainda falta mais 2. Vamos lá. Então, aqui, se nós formos fazer isso daqui, 3,07 menos 3 vai dar 0,07. Ou seja, o modo de menos 0,07 vai dar 0,07. Vamos colocar um zero aqui e vai ficar o quê? 70 milésimos. Bom, fazendo a continha aqui, 10 menos 9 dá 1. Aí, emprestando aqui, aqui ficou o quê? 9. 9 menos 0, 9. Só que para esse aqui emprestar 1, ele não tinha. Ele teve que pegar desse aqui. Certo? Então, aqui também ficou 9. Certo? Aí, 9 menos 0 dá 9. Então, dá 0,901. Então, quer dizer que o que ficou mais perto, a resposta, que está mais próximo de 3 milímetros, é esse aqui, esse valor aqui, 0,021, que é a resposta, é a resposta letra C, né? Porque nós pegamos esse camarada aqui, 3, diminuímos por 3,021 e deu 0,021. Nós fizemos o módulo. Então, essa questão é uma questão que trabalha com o módulo. A gente faz o módulo da diferença de 3 para cada um deles. Nós vimos que chegou mais perto, foi esse 3,021. Então, ficou a letra C. Pessoal, se inscreva em nosso canal. Se gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal. Logo abaixo desse vídeo tem um link com várias questões gratuitas. Tudo isso para você. Então, fiquem com todos com Deus. Até o próximo vídeo.